Eu sou o Gladio Oliver, bom, não precisa dizer que faltou luz e eu acabei perdendo o vídeo que eu estava fazendo Esta posição aqui, você precisa chamar tudo de novo, eu tive que recomeçar o modelo do zero E aqui estou eu novamente, né cara, isso aqui não é dose paleão, onde a gente estava nesta parte aqui Bom, object mode H, a gente vai tirando isso aqui e isto aqui, rotate x, não, eu estou em object mode Pose mode, rotate x, aqui, G, vamos subir isso aqui e vamos aplicá-lo no mesmo Na verdade eu só preciso ver que esta parte aqui fique mais assim E acho que é isso, agora vamos para o próximo que é a língua Mesmo esquema, a gente vem aqui, object mode, dá um H para a gente ter a língua sozinha G, ela não anda em object mode G, fica aqui, G, coloca ela para cá E isto aqui, ok Ai meu Aqui está, até a pontinha da língua resolvida Bom, feito isso aqui, acho que eu já não sei dizer para vocês se isso aqui eu já tinha feito Já tinha mostrado para vocês, porque eu não sei se isso aqui faz parte do Enfim, do vídeo que eu estava gravando, do vídeo que eu gravei, enfim, o inferno, né Aqui, estas são as regiões, isto aqui quase sempre está no lugar Object, clico neste, clico neste objeto aqui, object Ah, inferno, object Cadê isto aqui, object, pose mode Aqui, G, aqui E assim por diante, vamos continuar, vejam, isto aqui, object É, a gente clica aqui E clica de volta neste objeto aqui Este objeto aqui, meu amigo Aqui, pose mode Eu tenho a impressão de já ter feito isso, cara Estou repetindo esta tralha, mas Não importa, é, vamos Vamos continuar, né G Vou deixar o ouvido mais ou menos por aqui É, isso aqui poderia gerar um ouvidinho mais para fora, né, cara A gente pode pôr em G aqui E depois vir aqui e colocar estes dois objetos mais para frente Porque é G aqui, mais para frente aqui E mais para dentro aqui E aí a gente define a orelha, o tamanhão da orelha toda, né G aqui, ok O que mais? Vamos continuar, isto aqui Isto aqui G vai aqui para frente O outro está no lugar Isto aqui É, G Aqui, scale Eu vou dar um scale para enquadrar o olho Como ele tem o olho enquadrado aqui Ok Não sei se isto aqui funciona desta maneira Mas Agora está funcionando Isto aqui é assim O que mais? Bom Feito isto, a gente vai acertar Acho que tudo isto eu já tinha feito, cara Acho que tudo isto eu já tinha feito Porque eu me lembro de já ter dado um make-all aqui Mas uma coisa eu resolvi consertar Isto aqui estava fora do lugar E veio aqui para baixo Cara Lamento Eu peço desculpas se vocês Já viram esta parte Falar Pô, o cara está repetindo tudo de novo Eu não sei o que eu perdi Na hora que acabou a luz Acabar a luz aqui É a Ucrânia, né, cara É a Ucrânia Esta porra aqui Acaba a luz um dia sim Outro dia também Vai para o inferno Bom Vamos lá O que a gente precisa continuar aqui Estou em 406 Ainda dá tempo de fazer muita coisa O bake significa que a gente faz este objeto aqui Isto aqui pode ser ajustado Eu não estou pretendendo ajustar nada Sinceramente É isto aqui E aí a gente vai de novo Eu tenho a impressão de que isto aqui eu já fiz, né, cara Custom Aligns A gente vai ajustar o que precisa ser alinhado E vou dar uma parada aqui Porque ele disse que demora um pouco fazer isso Bem Finalizado este processo Ele quer que a gente faça alguns testes e tal E now start Wait Transfer Guide Bom Eu venho aqui File Save As Vamos salvar isto aqui como Blend Rig 3 Mais 3 A gente nunca sabe quando vai faltar a luz novamente aqui, né, cara Então é melhor a gente ter seguro Vejam Só aqui, vocês estão vendo RP Face Blender Aqui ele estava em Estava em Rigify agora há pouco E agora está em Animation É engraçado isto aqui, né, cara Mas é isto Vamos lá Wait Transfer Eu tenho a impressão de já ter feito essas tralhas Wait Transfer Vamos nós, né Bom Aqui a gente chega naquele problema que eu já tinha dito a vocês Vejam como é que fica Graças ao fato do nosso amigo ter uns bonecos com cara de linguiça A gente também acaba tendo o nosso boneco com cara de linguiça Deixa eu dar um Uma barra Um pad aqui pra gente ver Esta parte, sinceramente Eu tenho Eu tenho vários senões a ela Ok Porque isso aqui Ninguém merece essa tralha do jeito que ela fica, né, cara A gente vem aqui em Object Mode Clica neste objeto aqui Clica nisto aqui A gente vai poder fazer o Mount Veja Tem o Transfer Mount aqui Mount E abre a boca Ok Isto aqui vai permitir a gente começar a trabalhar Isto aqui é A envolvente da cabeça Para que a gente tenha A transferência de pesos para a cabeça Cara Ninguém merece essa tralha Edit Mode A gente vem aqui Não é em você, meu amigo É você, porra Object Edit Não Object Edit Mode Não Também não é Object Clica nesta porra aqui, meu Edit Mode Veja Veja Ninguém está merecendo que essa tralha Seja isso aqui, né, cara Veja só É só meia É meia Ela está meia aplicada E veja Eu coloquei a malha do jeito certo Tenho certeza de ter feito isso E ele continua do jeito errado, né, cara G Então a gente vai Ter que trazer essa porra aqui para trás G Veja só Né E isto não garante que o objeto virar íntegro Ou seja Ele vai gerar problemas aqui Que nós vamos ter que resolver Porque afinal Isso aqui Vocês até podem achar que ele está ficando Uma Mas olha Continua uma linguiça A hora que eu começar a puxar esses troços aqui Ele vai puxar junto E infelizmente Ele vai puxar junto O Veja só que merda Ele vai puxar junto O Cáspita G aqui G Para fora Ele vai puxar junto A parte interna E portanto Vai tirar do lugar A sacola da boca Aquela tralha toda Que a gente não deveria Não deveria E veja Eu não tenho Isso aqui é uma porra Cara Essa aqui é a parte Da A parte triste Desse negócio Isso aqui eu acho que detona Completamente o projeto Do nosso amigo E Essa Essa detonação aconteceu Porque ele faz Boneco Os bonecos dele Tem cara Essa cara de linguiça Né cara Essa cara de salsicha Que ele põe aqui Isso aqui não funciona Como vocês estão vendo Você é obrigado a Ficar tentando Bravamente Veja só G Ah Vai pra porra Meu G Puxa Essa porra Pra fora É Não dá Realmente Não dá E Depois de você puxar Bastante Uma das possibilidades É vir aqui No Sculpt Mode Com pouca Bastante É Bastante Pouco É Influência Pra você ir De novo Transformando Isso aqui Num objeto É Com menos pontas Aqui Mais alisada Né Mas é isso É isso que nós temos que fazer E isso aqui é o que leva mais tempo É o que não dá certo É o que não funciona É o que É o que estraga Na verdade O sistema todo do cara O sistema todo do cara Jamais deveria ter sido feito Nesta condição aqui Ok Mas é o que temos pra hoje Né meu amigo Então a gente não vai reclamar da vida Vejam só Isso aqui Tá bem fora Essa parte de baixo Dá um problema bem grande aqui Vejam só Opa Problema bem grande aqui E para você ajustar Ajustar internamente Aqui Vocês estão vendo Vejam a confusão que é Vejam só A confusão que é Você tentar ajustar Isso aqui G Vejam só Eu vou tentar Bravamente É Conforme você vai fazendo Você vai até Se entendendo com o problema O problema aqui Vejam só Vejam só uma coisa Eu não sei por que A maldição Apaga essa Porra dessa língua aqui Porque senão eu não vejo Vejam Lá dentro A gente já está acostumado Com o fato De que isso aqui ficou Isso aqui ficou Vejam só Isso aqui ficou Que é foda E assim por diante Nós estamos fechando Uma mascarinha Vejam ela está bem torta Ela está bem torta Mas é o que temos para hoje Vejam que está bem torta Mesmo Né cara G Aqui Para fora Eu já estou Apavorado Porque eu estou com a Simetria E vocês estão vendo Que não está simétrico Este é um problema Gravíssimo Desse negócio aqui Vejam Aqui para baixo Não tem simetria Com a parte de lá E eu sei que ela é simétrica Porque eu fiz simétrica G Deixa eu ver aqui Se eu consigo dar um G É Diminuir A influência Lá e meu Aumentar a influência Aumentar a influência Aqui É Eu vou fazer isso aqui De uma forma Bastante G Bastante É Sem muita esperança Que isso aqui Dê certo Porque não deu certo De momento nenhum Não vai ser agora Que vai dar G Então a gente G aqui E G Aqui Aqui está A nossa boca Aparentemente Está funcional Bom O que nós temos que fazer O que vocês estão vendo aqui G Isso aqui eu vou abrir Bastante a influência Abrir bastante a influência E puxar bastante Tudo para fora Um pouco G Aqui G Aqui Aí Eu vou fazer de um jeito bem grosseiro Porque eu já sei que não funciona Só para vocês saberem Não funciona Essa porra A porra Não funciona E a gente só fica tendo Só fica tendo trabalho Ok Mas aqui está Como vocês estão vendo De pouquinho Eu estou ajustando G Para fora Aqui G Para fora Aqui Aqui não dá para saber Por que ele fica com Um buraco Veja É um vucu vucu Aqui dentro Né cara E eu não posso acertar Isso aqui Assim Tem que ir acertando Um por um Veja só Porque é muito errado Uma muito errada O que O que aconteceu aqui Né cara Veja só Outro buraco lá embaixo Vou deixar isso aqui Aqui para fora G Para fora G Para fora Ninguém merece Isso aqui Desta maneira Né cara G Aqui Como vocês estão vendo Aos pouquinhos A gente Ajustar Isso aqui Para cima Isso aqui Para cima Isso aqui Ah porra Isso aqui Para cima Cacilda É Este aqui Para cima Também Este aqui E assim Por diante E muito G Para fora Ok A gente vai Conseguindo Aos pouquinhos É Fazer uma cobertura Que garanta É Enfim né Garanta que o troço Fique aqui dentro Bom Eu já estou em 14,52 Vou parar Vamos lá